A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . E aí, custo de recrutamento. Você, de acordo com a corvo, mas eu estou adorando esses cavaleiros puto que dizem aqui, são muito bons. Até o momento é a minha idade preferida do que ver, até agora. Um crescimento aqui. Não tem nada que dê para recrutar. Beleza. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso daqui. Fabosa podre. Para fundir armadura com carne e demoníaca mutante, é necessário extrair a secreção das plantas cultivadas a partir das mudas do Jardim das Pragas. Para a gente ganhar até qualquer coisa. Se não, não vou ter nada para recrutar. Eu acho que até aqui eu vou tirar esse daqui também. Filho dos Cidli vence. Mestre de Hustos. O crescimento do level 5 não faz sentido para mim, para mim também não. Agora que mastamos o Kulak, já está na hora de ir em direção ao Império, rapaz, vai demorar um pouquinho para chegar lá. Mas a gente pode começar aí. Aí vai entrar pelas montanhas aqui. Agora eu quero saber quem vai sobreviver, o Festus ou a Elspeth? Tem algo na água! A pedra do desafio Um sapo putre do parque principalmente inchado é atraído pela imundície de um esgoto próximo Mas não consegue se espremer pela grade de entrada Com o último termo empurrão Ele atravessa o espaço, rasgando seu enorme barriga no processo Se encontrava os vermes negros dentro dele Se infiltram no suprimento de água local Legal que a campanha meio que tenta imitar o livro Porque o Tamorkan ataca pelas montanhas dos Ogos para chegar no Império Aí, então tem que atacar pela montanha, gente Tem que seguir o livro Mano, pra onde foi mesmo as inspecções? Acho que foi pra construir essa bagaça aqui, né? Eu acho É, gasto 200 de inspecção Se a gente vai começar com a bateria de foguete do Sol Púrpura O Fast pode ter a pedra filosofal que ele não ganha Mas na resolução automática, né? Não vai importar muito isso Gente, de qualquer jeito vai demorar pra chegar lá, mano Se bem que dá pra ir por aqui, eu acho Tá, vamos por cima então, vai Já que me proibir de pelas montanhas Mas aqui eu vou ser atacado se eu não fizer nada Deixar alguém cuidando aqui, velho Olhar do mal Reflexos sobrenaturais Nossa, sabe outra coisa que eu lembrei? Pro momento de jogar sem mod? Lord of Narkel Ai, velho, por que isso ainda existe, cara? Olha, pra vocês que jogam sem mod Eu não sei como é que vocês conseguem, mano De verdade Lord of Narkel Bom, bonitinho o visual, hein? Ah, esse daqui... Nossa, tem que ter 400 sem ficção Então nesse caso é bom fazer esse aqui mesmo Que dá ficção por turno Vai ter que ser povoado pequeno Vida de recrutamento mais 5% Para todas as unidades Podia dar reposição ao invés de vida de recrutamento Esse é bem melhor Então eu não posso construir nada, basicamente Deixe essa infecção por enquanto, velho Vou substituir aqui também Pra fazer um negócio que me dá infecção Hecha de rote Saindo de brigar com o Kulak pra brigar com o Ark Vai ter que baixar esse mod aí mesmo Sem isso aí não vai dar pra jogar não Daqui a pouco vai ter Nurgling custando 1000 de render Mas por enquanto dá pra segurar até eu reabrir o jogo Porque eu vou ter que ficar só até quase 6 horas ali mesmo por enquanto É só pra testar mesmo que eu abri essa live aqui É bom que até lá dá tempo de atualizar algumas coisinha de mod Aí eu sei que alguns eu posso ativar no meio da campanha então a gente já ativa Não vai dar B ó Agora a gente constrói aqui também Esse daqui que eu não li inclusive Fungos da profanação Os cogumelos, fungos e musgos dos ecossistemas demoníacos de Nurgle Secretam esporos que são tóxicos para os mortais Mas que intensificam o domínio deles sobre seus servos E aqui vamos fazer o level 2 O que é que eu deveria tirar a textura no Ultra? Porque está numa travada para mexer a câmera Você vê que já não está no Ultra Será que é esse aqui então? Eu gasto mais processamento para fazer a live do que para jogar o jogo Pior é aqui realmente a descrição do porquê tem essa manutenção ex Sendo que a moeda da facção nem é dinheiro Ah então Os caras cobram mais a graciação para ser mantido O demor que é salário O demor que é salário Me ajudou um pouquinho Favorito do Nurgle Cuidem-se Gostos M goticensive É ruim Void É ruim Tem que deixar essa guerra Aquele que está lá Claro que o Yuca É ruim Não fiz Faz Tive Tive Tem que ser Use Excess De certa forma, a parte boa de não ter early access é que eu posso jogar quando lanço sem medo de mostrar uma coisa que eu não posso mostrar, né? Não tem essa preocupação, só joga tudo e é isso. A nota marrom. O crântico desempestado do Nurgle é tebido em toda a Terra, pois todos sabem que ele anuncia uma morte lenta e febril. Porém, um contrabando particularmente criativo resolve mudar o tom usual e cantar seu hino arrepiante em uma frequência nunca antes ouvida. Ela imediatamente solta os intestinos de todos em um raio de quilômetro. Esse bagulho do South Park, velho. Pode colocar aí na internet. Dando a nota marrom ao South Park. Cadáveres fétidos. Apesar de todos os minhocos nascerem de carcaças de mortais contaminados, nenhum minhoco é idêntico ao outro. Cada um tem sua própria disposição de feridas e lesões purulentas. Alcance de movimento mais 5% para todos os exércitos. Agora, finalmente, liberou a parte mais importante que é a joga de Nurgle. Nurgle, não precisa, né? Ah, eu vou ler, vai. O painel das pestes permite que as facções de Nurgle criem pestes no mapa da campanha e troca de infecções. Aqui a gente já sabe. Selecionando sintomas disponíveis, inicia a criação de uma nova peste, tá? Após selecionar o sintoma inicial, apenas sintomas adjacentes podem ser adicionados à peste, tá bom? Sintomas também podem ser abençoados, aumentando seus efeitos, tá bom? Após selecionar o sintoma para uma nova peste, os efeitos positivos e negativos para as facções de Nurgle e não-Nurgle serão exibidos aqui, respectivamente. Após selecionar três sintomas, os modificadores da peste ficarão disponíveis para aprimorar a nova peste. As pestes podem ter sua duração e chance de disseminação aumentada dentro de infecções. A duração de imunidade tá... Antes que uma peste possa ser criada, ela... Se bem que parece... A duração da imunidade também pode ser reduzida como parte dos modificadores de uma peste. Esse é o número de turnos que um alvo não-Nurgle resistirá a contrair novas pestes após o termo dos efeitos dessa, tá? Antes que uma peste possa ser criada, ela deve ser atribuída a um alvo, que será lançado no mapa da campanha. Apenas as forças e povoados que você possui podem ser selecionados como alvo, revelados ao usar esse botão. Ao selecionar um alvo para sua peste, você pode optar por uns dois métodos de criação. A opção infectar infecta diretamente sua força ou povoada com a peste a partir da qual ele pode se espalhar. A opção concorda infectar traz a todo um sectário da peste que carrega a peste para infectar inimigos diretamente por meio de uma ação de agente. A cada três pestes criadas no caso de sintomas no painel mudarão e os novos sintomas abençoados surgirão. Utilize qualquer sintoma previamente usado em uma peste como sintoma inicial para criar pestes futuras. O que a gente tem? Reposição de baixas, ótimo. E até sei quem eu vou infectar com isso aqui. Cadê você? Tá marcado aqui, eu te perdi. Aqui. Reposição de baixas com certeza. Aí dá para a gente colocar crescimento em vídeo vanguarda, defesa corpo a corpo. Se eu pegar esse daqui, dá para a gente vir aqui com custo de magia reduzido, não tem magia. A gente coloca isso aqui. Para dar crescimento e esse aqui. Aí eu vou colocar... Cada vez que eu aumento isso aqui, aumenta 50 do que eu gasto ali. Não, é para deixar assim mesmo. Não, é para deixar assim mesmo. Agora sim a reposição está boa. É isso que eu queria. Meu querido sonho! É isso que eu acho que eu não li. Esporas letais levando a um voo, impregnando o ar com um fedor mortal e sufocando qualquer dúvida nos pulmões dos fiéis de Nurgle. É a tecnologia agora. Bônus para lutar contra o caos, acho que é bom. Por enquanto. Por enquanto. Jesus. Não. Ele. 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 Jú... calma. O cara já meteu o pé, essa menina que vai acontecer com ele já meteu o pé A espada relíquia deixa eu colocar para você O que você já tem item lendário? Vou colocar esse daqui, mais rápido e mais forte Mais forte, rápido e agressivo, bônus de investir mais 15% para todas unidades e mais 10% de velocidade por exército Deve ter liberado alguma coisa para recrutar aqui Salteadores e objetos, ótimo Mais drones para o Flygaard Como eles são unidades humanas, eles vêm quase fugir para mim Agora tem que ir para o arco Agora tem que ir para o arco Que ir para o arco Que ir para o arco Agora tem que ir para o arco Agora tem que ir para o arco Além dos parâmetros mortais Taxa de reposição de baixo Mais 30% para esse senhor Tempo de recuperação de ferimentos Menos 1 Tem que ir para o arco Aqui Não joguei esse jogo não, Matheus Tem que ir para o arco Não foi muito sucesso Por questão de lançamento Minha média está a mesma coisa As vezes eu até acho que é culpa dos mods Mas já da para ver que não é Mas é isso É isso Pode ser Também Eu acho que é bom a gente brigar com o arco Muita luz! Tem uma luz para todos! Uma coisa que eu quero! Eu estava pensando em fazer uma emboscada para ver se eu vou atacar aquele cara ali, mas... Eu vou ficar na minha província mesmo para conseguir recrutar. Quer dizer, conseguir repor, né? E se eu for para lá, não vai dar para repor nada. Aí também, se eu demorar para ir lá, pode ser que o Arkham chegue aqui, porque ele está em guerra com alguém. Comigo só. Então, cadê ele? A gente ganhou uma batalha contra o Koolha que é super desvantagem. Eu não vou caçar ali no próximo turno, né? Eu vou ficar aqui mesmo, melhor ficar seguro. Vou tomar o risco de atacar os cara todo machucado igual da outra vez. Os cara falhou. O cara que está marcando tem uns vizinhos muito da pesada, né velho? Olha que Arkham, velho. Não tinha ninguém pior para colocar do lado, não? Vou ser abençoada. Seus filhos sarapitados costumam cutucam distraídamente as próprias marcas enquanto esperam a próxima batalha. Depois de um tempo eles entram em um trânsito estranho e silencioso. Continuam se cutucarem até estarem com o couro inteiro pendendo do corpo em tiras horríveis. Conforme a carne arruinada se cura, ela endurece formando calos grossos por todo o corpo. O Zatan também é meu vizinho, mano. Tem sinal do Arkham. Tem sinal do Arkham. Está dando vitória aqui mas eu vou lutar. Vou tentar perder menos. Passar de volta. Vamos atacar daqui com uma galerinha. Essa galerinha. Aí essa galerinha... Ah tá, esquece que eu ia falar Vocês... Pega em todos, compensa mais Querendo ou não, eu vou fazer conteúdo com todos mesmo O que eu ganhar de cada um é lucro Estelantes Marauders! Brasileiros Brasileiros! Serve o pai de Blank! Vai dar muito bom isso que eu estou fazendo não, mas vamos ver A ideia realmente é espalhar o máximo que eu consegui a galera A ideia realmente é espalhar o máximo que eu consegui a galera Assim eles não conseguem cobrir toda a defesa É... Grã... Grã... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, cadê? Car 2 Marauders of Nurgle Rapture Flesh Pestilante Marauders Pestilante Marauders O que é isso? O que é isso? Eles não podem nos derrotar! Estelite-me! 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 W-H3-DLC25-Weapon-Ability Beleza, mano Beleza, galera do Early Access Parabéns, viu? Testaram bacana o bagaço aí Parabéns Lógico que vocês quiserem fazer a tradução Não tem nenhum BR no programa, né? Vai lembrar como P.F. Flash Forna We love the sick Eles morreram O que é isso? 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 eu não penso Estão prontos! Para o voo, Lord! O ciclo continua! Sabe o Argo! Sim! Nós somos os fãs! Cleave and contaminate! Brothers in decay! Glorious brutality! Glorious bloodshed! Roars of decay! Flavor! 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 Agora fica desleira. Para dar imudir isso. Eu não sei o que aconteceu da outra vez, mano. O bug ficou acertado enquanto eu falava. Compreta! A escuridão chama! Estudeiros são escuridão, pergunte, Víder! A escuridão, esquidão. Compreta! Na escuridão. Não! Ombro dos corpos de serragem. Ramadão... Eu acho que não estou indo para ver se ela está matando muito para viabilidade, mano. Pistolex maradou-nos! Nós vamos voltar! Pistolex guarda-nos! Nosso mestre deserga-nos! Vem meu espírito! Pistolex guarda-nos! Pistolex guarda-nos! Pistolex guarda-nos! Pistolex guarda-nos! Papão! Vorazão! Top удобamente! E aqui pra você, deixa eu colocar aqui, Gênesis Pestilentas Aqueles que foram corrompidos pela peste de Nergos se aglomeram sob a bandeira puta, vida Na esperança de que renasçam à imagem do avô Crescimento mais oito na província, reposta de baixo pro exército mais dois por cento E aqui, que é isso? Remove defesa contra investidas de unidades grandes Enquanto aumenta a aceleração, a velocidade é bônus de investida de todos os aliados em volta Meu Deus Se isso aqui é um talento que vai ficar comum no jogo agora, a Bretonha vai ser nerfada, mano Quer dizer, a Bretonha vai ficar a facção mais forte do jogo, não nerfada Cavaleiros definitivos, Kaisk que avança em nome da destruição absoluta A Bretonha está cercado apenas pelos melhores cavaleiros de todos os reinos Vamos mudar isso daqui Mais equilíbrio As férias podes se debatem em Brambo violentamente a cada passo Permanecer firme e requer mais do que simplesmente se segurar pela vida Ataque e defesa corpo a corpo, mais três Para cavalaria e carruagem dos exércitos Vou guardar um pouco com esses negócios Eu posso fazer outra construção de recrutamentos O T-Boris está aqui, mano Isso é dele por enquanto, né? Ele ainda não, tá valendo a pena o Taburkan, tô usando pra comprar ele Eu tô gostando bastante, mano Assim, o rework de Nurgle, ele é gratuito pra todo mundo que tem o Warhammer 3, né? Mas o Taburkan em si parece bem legal E aí, Whisky, boa noite Meu tempo também tá curto, mano Esquenta com isso, não A gente passa só bico de live ultimamente Um pouquinho aqui, um pouquinho ali O Boris sempre começou aqui, mano Então, não sei, Matheus De verdade, não sei Vamos ver Eu gostaria Mas não posso dar certeza nunca O Taburkan é um dos melhores personagens do Warhammer É, só depois dos trigêmeos, né? Dá licença, rapaz Rivais desprezíveis Os jogos mesquinhos, intrigas, tentações e birros dos outros poderes destruidores Levam geralmente O geralmente Alegre Nerva a uma fura em comum Lidera-se mais 7 Atacar corpo a corpo Mais 7 Atacar força da arma Mais 7% Voltar contra guerreiros do caos Demônios do caos Anões do caos Norsk E uma esfera Tá, isso aqui eu não vou gastar não Embora dá reposição Tá, entendi por que tá nerfada a reposição Porque né, tem muita coisa da reposição de tecnologia e doença Não faz sentido Esse aqui eu já fiz Eu vou fazer esse daqui agora Pra pegar Os Trolls Biliares Nossa, Trolls Biliares ficou muito feio, mano Quando eu vejo o nome Trolls Biliares Eu imagino um Troll jogando Biliares, mano Meu, Trolls Biliares Era só se chamar Trolls da Biliares, mano Magathlore Troca muito de Deus Que não segui Provavelmente vão só atacar por aqui Tornando eletrônicos Tornando e fecha Cris que meu negócio de reposição acabou O poder de novo Os deuses denomiam tanta ação Electroborno Por um grande floguante Como a brilhante é espada Espera vir para cá Aqui pode colocar a barnissão também, importante Legal que vai ser uma aliança entre Boris e Arthur que eu encontrei Gente, eu vou passar esse turno aqui e vou salvar que eu tenho que sair Mas se der, depois eu volto só amanhã no feriadão mesmo Mas deu pra dar uma palinha aí no dia do lançamento, qualquer coisa, só pra falar que eu não fiz Mas os próximos turnos prometem E aí, eu me dei um presente de forma de uma terrível gripe, 3 dias gripado, maluco, eu fiquei uma semana e pouco gripado Peguei o vírus da gripe 2 Nunca tinha pegado uma gripe tão forte assim ultimamente Um grande palco Você quer paz? Vai pra igreja Ainda mais pagando isso aqui, mano Mestre de palco Agora falta só uma batalha pra eu aumentar a fidelidade dele Isso não é uma batalha pra você, filho Será que tem tempo de fazer uma batalha contra o Arkham? Eu não sei, eu acho que... Ele já está machucado ainda, não vai ser legal fazer isso Filho da Cicli ganha Mas... De facto Eu tenho um herói glorificado em T-Zint O Arkham não deve ter tanta magia Nossa, ele já esta level 12 Calma aí, velho Já esta com a armadura de Morkar E esta com a espadadora de Rey Aqui esta também com a espadadora de Rey Acho que dá tempo, né? Mas deu ganhos e Fire Lens vai ter que até lá. Eu vou ficar imaginando, gente. Oh, caramba. O que é isso? 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 O que está acontecendo? A morte e a morte e a morte. Descobre. A dor de eles. Os filhos vão se avaliar. Ainda não há nenhum inimigo. A dor de eles. A dor de eles. A dor de eles. A dor de eles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você está pensando? Obliterate eles! Tava com medo! Faça corpos! P.F. Flash! Correio de novo! Cleave e contaminate! P.F. Flash! P.F. Flash! Clive de novo! Ah não, agora eu vou pegar! P.F. Flash! P.F. Flash! P.F. Flash! Mais uma vez eu não consegui ver ela brilhar! P.F. Flash! P. Flash! A perfeição parece estar bem melhor não é? P.F. Flash! P.F. Flash! O que é isso? O que é isso? Para o Magathlord! Para o Magathlord! Eles tinham 35% de chance de atacar as tropas que estão correndo quando elas estão perseguindo Eles removeram essa possibilidade agora é 100% Se vocês estão perseguindo alguma coisa, eles vão atacar toda hora Matador de demônios, ele tá usando dois machados, né? Eu acho mais legal o Matador de demônios usar um machado de duas mãos Fica bem mais estiloso Essa aí é coisa minha Assassino da Perdição Mesmo que o Esplido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado Derrotou o Arca e o Esplido Eterno Rescência Fertiço mais 10% Rescência Física mais 5% Atacar Corpo a Corpo mais 2 Ao lutar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anões do Caos, Norseca e Homesfera Contágio alinhado A Maestria de Kaeski na Cavalaria permite que os exércitos do seu senhor se movam com uma velocidade quase maligna Agora a gente tem mais 5% de movimento de campanha, 10 ao todo Agraçado de Nergo, campeão de Zambajim Todos saúdem Tamorkan O Senhor dos Vermes Filho fadado do Grande Kurgan, campeão de Zambajim Aumento a fidelidade dos chefes de Tamorkan Rescência Global mais 10% Arauto da Desolação Todos saúdem Tamorkan, o Senhor Verme Fadado do Grande Kurgan, campeão de Zambajim Cavaleiro de Bubebolos, Arauto da Desolação Aumento a fidelidade dos chefes de Tamorkan Rescência Global 5% História da Víceras O Zelo dos Objetos é especialmente invisível daqueles que renasceram no Paraíso Macabro, que é o Jardim de Nergo Pega-lo Reino da Víceras e Conterra Cursos de Néugdos Dê-los para os demônios, homem, mulher, filho. Vê que o Boris tá vindo em pressão de mim. Filho renomado dos Kurgan, atendendo aos rumores de que o agraciado de Nurgle é um dos lendários quatro filhos do grande Kurgan, os seguidores normortais do caos se curvam sob seu comando. O custo de recrutamento é menos 25% para todas as unidades não demoníacas do próprio exército e mais 20% de reposição de baixas para as unidades não demoníacas. Agora que ele não morre mesmo, gente. Resiliência do verme. A minhoca é especialmente resistente e durável, mesmo para uma da sua espécie. Ele pode sobreviver a praticamente qualquer coisa que os diversos mundos possam lançar contra ela. Vida mais 10% e habilidade passiva e regeneração. Agora que ele não morre mesmo. Vamos buffar a cavalaria de novo aqui. Gente, qual serve que eu pego agora? Acho que eu posso escolher, né? É, eu posso escolher. Qual que vocês querem que eu pegue? O Guerreiro do Caos, o Carga, o Louco, o Femir, o Ketsizaki e o Fingirak. Lembra que tem as unidades que ele ganha aqui, né? Então, o Guerra do Campeão de Aspirantes, o Guerra dos Infernos, o Homem do Gagão. O Femir me dá Femirs e Serpigeado. O Lobisomem me dá Escalpelobos e Mamutes. O Homem Esfera me dá Centigures, Cygors e Gorgon. E o Anão do Caos me dá Bacamartes, Guarda Infernal de Glaive de Fogo e Morteiro de Trimbo Terrorizante. Dois pro Femir. Alguém mais? Dole uma. Femir mesmo? Dole duas. Dole três. E foi Femir, então. Ketsizaki e Fingirak. Empunhando um poder arcano sombrio e ancião como esse, Ketsizaki não ficará esquecido por muito tempo. Vamos mandar esse aqui. Eu posso pegar mais um Cavaleiro Putri do Keren. Melhor unidade do jogo aí relatada. Ketsizaki e Fingirak se juntam à sua causa. Embora os Femir tenham sido abandonados há muito tempo pelos deuses Malévolos do Caos, A causa o misterioso poder de seus feiticeiros demonefastos ainda é frequentemente utilizado a serviço dos poderes destruidores. E entre esses usuários de magia negra, poucos são tão dedicados à causa quanto Ketsizaki e Fingirak. Um demonefasto de habilidade e inteligência raras. Ele foi perpetuado pelos Mearg para restaurar a grandeza dos Klos Femir. Assim, o destino glorioso convoca em uma busca de grande importância para compreender as leis arcanas mais profundos do mundo e semear a destruição em nome de sua raça há muito esquecida. O poderes devem ser conquistados, pois raramente é concedido livremente. Roube o que é necessário e queime o restante. Repita. Ele vai aumentar nossa renda de piragem povoada em 5% para toda a facção e reserva de poderes de ventos de magia mais 5% por turno do próprio exército. E como eu não tenho magia, ele vai ser uma excelente adição para a gente. Vou juntar isso aqui, porque eu já estou com o objeto renomado ali. As sombras... Você pode afastar, não é você? Você pode afastar, não é você? A cabeça de rota! Perderam as habilidades do chefe? O que é a habilidade do chefe? Ah, essa daqui? Ative as habilidades do chefe para obter bônus poderosos. Provinho de desgaste para exército inimigos da província do exército atual de Kaiski. É, mas eu não tenho mais coisa para usar. Mas o que eu tenho é um cavaleiro putrid. O que eu tenho é um cavaleiro putrid. Ele vai substituir... O salteador lixeira. Parabéns do Nergo. Mais drones para o flora. Se um cavaleiro puro que eu tava dando tanta estrada, imagina dois. Desenvolvimento para todos! Desenvolvimento para todos! Pacto de não agressão com os orcs, sim, a gente pode aceitar? Será que vocês querem que eu faça o caminho pelo Império aqui e por Kislev? Seria uma boa, estrategicamente falando. Agora sim, a larva que tá dentro do Thumburkhan é inteligente pra pensar assim? Eu não sei, sinceramente. O que o meu conselho de guerra diz aí? Tem o aval de vocês? Esse cara é meu vizinho aqui, ó. A larva quer matar tudo e todos? Sim, mas a larva não pode estar em todos os lugares. Ela tem dispensamento estratégico? É isso que eu quero saber. Porque se ela não tiver... A larva é consciente? Então... Então, beleza. É isso mesmo. Os caras são verdes também. Excelente justificativo, obrigado. Fecundidade. A era da peste chegou. O Pai Nergo nos entrega o seu maior presente. Que o mundo todo seja refeito em sua imagem putrefata. Habilidade de exército. Fecundidade. Isso aqui é boa. Por a gente. E agora, a gente coloca... Agora a gente coloca... A velocidade para enfrentaria é uma boa. Mas vamos colocar essa aqui. Dá para mais investimento para a nossa camada vir. Acrescência, letalidade, contagião! Burundi, Nackamagat em flesse! Nós espalhamos como pox! O mestre dos hostes! Ninguém pode me matar, foi promissado! Skaven, Warlord! Fúria Tribal! Uma chegada temporária. Minhas tribunais se juntam! Certo como morte! Senhoras e senhores, vai começar sabe o que? Vou colocar um Cavaleiro Puto Guido de cada lado para pegar esses ursos. Carruagem virulente! Todos que derramam! Skaven os armados! Brasileiros pestilentes! Plague e pestilentes! Porto Guido de cada um! Carruagem virulente! Brasileiros do caos! Ardita no Cão! Durante levulente! Morre, pergunte! Brasileiros do Caos! Braga de cada um! E aí E aí E aí E aí E aí Ok E aí Você acompanha o super lançado daqui para cá E aí E aí E aí E aí E aí Jovem Eu posso fazer um jogo, mas você me deu bem. O que isso aqui faz? Eu não sei, vamos descobrir O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Nós somos o Mekhazor! O Mekhazor! O Mekhazor! Viva e consapegui! Viva o Mekhazor! Viva o Mekhazor! O Mekhazor! A CIDADE NO BRASIL Vou perseguir Acho que a gente não vai ver a habilidade do Tzark A habilidade do Tzark funcionando Simplesmente não vai acontecer Já estou com meu bichinho Foi rápido Agora que eu ainda morro mesmo Caramba, eu estou lá no Q10? Eita O nome do cara é Mata Cavaleiros Será que ele mata os meus cavaleiros putridas? Que sofram as crianças? Que isso, vô? Qual é? Caporreira Seu Nurglet mais amado está há muito tempo Se amamentando de seu pus Infelizmente o pequeno e inchado corpo dele Não consegue conter a bile putrida Ele explode e inchar com o seguidor próximo Como uma putridão que corre a carne Que benção dos céus Vamos pegar a contagem vivo Deixar as tribas apodrecerem Os nojentos fluidos internos Borbulharão e queimarão indefinitivamente O seu fiel seguidor Deixará um rastro reluzente de infecção Em todos os lugares que pode passar Muito bom Morte Rubra Teixar Boris pode até ser voltado na morte Para lutar de novo Mas por tudo que ele sofreu Talvez ele devia ter permanecido como estava E derece mais oito A lutar contra guerreiros do caos Demônios do caos Anães do caos E Norsk Para o exército Barões do Brejo Os barões deixam o jardim de Nurgle Para banhar o reino mortal Com a terrível doença minguante Bubebolos Um horror reptiliano Incrivelmente grande e repugnante O grande sapo conhecido como Bubebolos É tão forte quanto o Voraz Que é esse pequeno bichinho Aqui Essa coisinha aqui Botar os pontos dele aqui Reposição Crescimento Agora vamos aumentar a força da cavalaria Nada é mais poderoso do que a pura e implacável agressão Força da arma de 12% é para cavalaria e carruagem Pêndolo de novo E aí Agora vamos brincar